De volta com o programa Conexão e eu já volto falando com o senhor Paulo Gomes, o pai da Rosana Está assistindo o programa, na hora que o André começou a fazer a caricatura, ele já disse logo É a Rosana que ele está fazendo, é pai e mãe, é isso mesmo, identifica logo, né? Então, muito obrigado, viu, senhor Paulo, por estar assistindo o programa, obrigado por estar conosco Continue com a TV Metrópole, continue com a nossa programação e participe lá da Expo Evangelica também Visite a feira, eu tenho certeza que o senhor vai gostar Agora eu quero só falar aqui rapidinho com o André, aliás, não é nem falar, é dizer para você que está em casa Que o André, além desses trabalhos que ele está apresentando aqui, que a gente está conversando Ele também trabalha por encomenda, né? Trabalha por encomenda, então se você de repente gostou, basta mandar uma foto por e-mail E aí ele faz o trabalho, também não é preciso você estar ali ao vivo, ele faz o trabalho por foto também Aqui, esse trabalho que ele fez da Rosana, ele bateu uma foto dela e depois ele veio para cá e fez Assim como ele está fazendo agora com mais uma pessoa aqui da nossa equipe Que já já vocês vão ver, nem eles sabem, nem a equipe sabe quem é que ele vai fazer Depois que ele termina o trabalho, fazer o outro Aos pouquinhos é que eles estão prestando atenção, que eles estão começando a perceber quem é Mais uma vez agradecendo ao Messias que está aqui conosco e de vez em quando ele dá um toque do que é que é feito no trabalho Inclusive o Messias falou que o trabalho deles, do André e do Messias, também inclui pintura corporal e tatuagem Então é muita coisa, visite o site, eu tenho certeza, o site não, o Facebook No Facebook tem muita coisa interessante, se você colocar André e o Santos Você vai encontrar ali os trabalhos que eles executam, muita coisa bonita